Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição especial do P Notícias do Inter com 40 anos e nós temos o convidado Rogério Pereira, ele é editor do jornal Rascunho e ele vai conversar um pouco com a gente. Oi Rogério, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Continuando o assunto do debate da mesa que nós estávamos participando, você comentou sobre o jornalismo e a literatura. Qual é a maior dificuldade do jornalismo literário hoje? Não sei se tem grandes dificuldades o jornalismo literário, para mim foi um prazer falar sobre esse tema aqui no Inter com. Não sei se são dificuldades, eu acho que o que precisa ser feito diretamente na questão da produção do jornalismo literário, acho que as pessoas confundem muito a questão do jornalismo literário. Eu, por exemplo, faço jornalismo em literatura, faço um jornalismo sobre literatura que é o Rascunho, que é um jornal voltado para a discussão da literatura. Agora existe uma questão que é bastante importante e muito séria que vem sendo discutida nos jornalistas, que é a questão do jornalismo literário mesmo, que aí eu posso citar um grande nome do jornalismo literário, acho que é a Eliane Brum, por exemplo, fazendo jornalismo literário de qualidade, que é aliar alguns instrumentos da literatura ao jornalismo. Porque o jornalismo tem aquela fama de ser direto, objetivo, falar os fatos e tal, e a literatura muitas vezes ela não, apesar de ela ser um instrumento, porque não existe, e isso eu tenho muito claro comigo, grandes jornalistas de texto que não sejam grandes leitores de literatura. Então a literatura vai ser o quê? Vai ser a base para esse texto do jornalismo. Então todo grande jornalista é um grande leitor de literatura. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o texto se faz a partir da leitura dos grandes autores, e aí você vai construindo o seu estilo como jornalista e tal. O que eu acho um perigo, talvez, um problema no jornalismo literário, é que se vulgarizou um pouco o jornalismo literário. Então as pessoas que muitas vezes não têm ainda o instrumento, não estão preparadas para fazer um texto de jornalismo literário de qualidade, acabam fazendo um texto que não é nem literatura, nem jornalismo, não informa, mas também não é um texto saboroso para ler. Então o que o jornalismo faz? O jornalismo conta histórias. O jornalismo narra uma história, narra algum fato e tal. Então o que precisa tomar cuidado muitas vezes é de não tornar o jornalismo algo muito afastado da realidade, porque o jornalismo está com o pé o tempo todo na realidade, para escancarar a realidade, para discutir a realidade, para apresentar a realidade. E a literatura é importante aí nesse caso do jornalismo literário, obviamente, como uma ferramenta imprescindível para quê? Para dar sabor a esse texto. Porque o jornalismo literário não é aquele texto que diz assim, ah, morreu ontem, aos 44 anos, no ocidental, é uma notícia seca, direta, para informar. O jornalismo literário tem essa característica de ser mais, de maior fôlego, contar uma história de maior fôlego e usar essas ferramentas da literatura, que daí seria um bom texto, você poder usar uma metáfora, você poder trabalhar esse texto de uma maneira com mais calma, para também que o leitor leia esse texto com mais calma. E a gente tem vários exemplos, eu citei a Eliane Brum, como existem publicações que trabalham com isso, a Piauí trabalha de uma maneira razoável com o jornalismo literário, bastante boa em alguns casos. Então, o único perigo que eu acho, Sara, que você pode dizer, ah, existe um perigo, é talvez uma vulgarização. Então, você vai contar que tem um buraco de rua que está atrapalhando o problema lá na comunidade, você vai querer fazer daquilo uma grande história, que na verdade não tem por trás, pode até ter, mas, assim, muitas vezes o jornalismo também tem que manter essa objetividade, essa questão mais informativa. Claro que os jornais diários acontecem isso. Então, fazer jornalismo literário é uma armadilha que as pessoas, muitas vezes, pensam que é mais fácil. Não, é muito mais difícil, porque você precisa ter todo o know-how, toda uma leitura, toda uma capacidade de enxergar o mundo a partir dessa realidade e usar a literatura para poder dar, entregar ao leitor esse texto mais, vamos dizer, mais saboroso, mais agradável, aquela coisa mais prazerosa mesmo no ato da leitura. E você que trabalha com a parte da literatura, você acha que o público busca esse jornalismo literário ou você acha que as pessoas ainda não têm esse conhecimento, não buscam por esse tipo de jornalismo? Não, as pessoas buscam, eu acho. É que, assim, o que as pessoas buscam no jornalismo? Um bom texto. As pessoas buscam, primeiro, claro, você quer ser informado no dia a dia, você lê muito rapidamente nas redes sociais, você lê nos sites, por exemplo, hoje eu acesso muitos jornais digitais, eu lê rapidamente o que está acontecendo, mas você vai ler, por exemplo, uma reportagem, você busca um bom texto. Então, assim, seja ele jornalismo literário, seja ele jornalismo tradicional, seja só o informativo, o que precisa ter um texto? Você vai publicar um texto, você vai dizer que morreu uma vaca atropelada por um ônibus e isso atrapalhou o trânsito durante seis horas numa rua. Você precisa informar de uma maneira que a pessoa leia aquele texto e fala assim, que texto bem escrito, com ritmo, com gosto, com escolha certa das palavras. Isso, o que vai, eu volto a bater na teca, porque eu sou um defensor ferrenho da literatura, quem vai te dar a escolha certa das palavras, o ritmo, a pontuação, como que o texto vai se desenrolar, as idas e vindas do texto, é a literatura. E a capacidade, obviamente, do jornalista de poder construir um texto bom, um bom texto, com boas informações. Também porque não adianta você escrever um bom texto sem informação nenhuma. Fica um vazio, quer dizer, você acaba produzindo uma peça de literatura e não é isso, muitas vezes, que o leitor do jornalismo vai buscar. Agora, eu acho que há espaço no jornalismo para tudo. Isso que é bacana. E hoje em dia, cada vez mais, né? Com essas redes sociais, com os meios digitais, quer dizer, hoje há espaço para muitas experimentações do texto jornalístico. E eu acho que, se é bem feito, vai ter público. Eu sempre defendo isso. Se você faz bem feito, se você escreve direito, se você tem uma boa informação e se você consegue manipular essa informação da melhor maneira possível no texto impresso, eu acho que você vai ter sempre um leitor atento e um leitor que vai te dar um retorno. E você tem alguma dica, alguma maneira que as pessoas possam fazer esse jornalismo literário de uma boa qualidade, ter uma dica, algo assim? É a dica que eu dou para as pessoas viverem, na verdade. Não é só para fazer jornalismo literário, é para tudo. Para tomar banho, para pegar o ônibus. A dica que eu dou para as pessoas é leiam. Leiam. Leiam o quê? Leiam bons livros. Leiam bons autores. Olhem como os grandes autores escrevem. Isso é uma dica, eu brinco. Falando assim, os estudantes de jornalismo pecam muitas vezes, erram muitas vezes, por achar que o texto do outro não é importante. O seu texto, mas para você produzir um grande texto, você precisa conhecer os grandes textos. Você tem que ler os grandes autores, você tem que ler os autores clássicos, você tem que ler quem construiu a nossa literatura, quem foi que construiu a nossa história, a nossa cultura literária. Quem foram os grandes jornalistas? Quais são as grandes reportagens? Então, a dica que eu dou é, perca menos tempo, não que seja perder tempo, em tentar escrever um texto, mas ganhe muito mais tempo lendo. Para você, e imitar é uma coisa bacana. Eu acho que você imitar os textos que você gosta. Como você gostaria de escrever? Ah, eu gostaria de escrever igual ao Dickens, Charles Dickens, sei lá. Alguém gostaria de escrever igual ao Charles Dickens. Então, você vai copiar o estilo do Charles Dickens no início, e depois você vai encontrar maneiras de escrever a sua maneira, que é muito importante. Mas se você só vai conseguir escrever e encontrar uma voz, por exemplo, só para voltar um exemplo da Elaine Brum, que é um exemplo que os estudantes de jornalismo gostam muito e é uma referência, o que você encontra na Elaine Brum? Uma voz que você identifica sendo dela, mas ela construiu isso. E como que ela construiu isso? Com certeza, se você fizer essa pergunta para ela, vai ser como? Lendo, lendo, lendo. E depois você vai partir para a observação, para a estrutura de texto, que são outras fases, mas a primeira, a base do jornalismo, a base do bom jornalista, a base do bom texto é a leitura. E o próximo passo é todas as outras coisas que a gente precisa saber, passar por uma boa universidade, ter toda essa capacidade de olhar o mundo, enxergar o mundo, criticar o mundo. Mas isso vem o quê? Fortalecido a partir da onde? A partir da leitura. Então, se eu posso dar um conselho para alguém, não só para ser jornalista, mas para passar pela vida, é a leitura. Então, e ler bons autores, ler bons livros, ler boas publicações. Então tá bom, muito obrigada, é isso. Obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Sarah. Muito obrigado. O PNOTICS fica por aqui e já já voltamos com mais entrevistas. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.